Es Digno de Todos Es Digno de Todos Es Digno de Todos Soberano Incomparável é o teu amor És Digno de Todos Es Digno de Todos Que vence a morte e faz reinar o amor Deus conosco Emmanuel Adorado Exaltado 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 Senhor Incomparável é o teu amor Senhor Adorado Exaltado 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 Exaltado